Desectri Os padrinhos mágicos Nos capiminhos padrinhos mágicos Vem espital Vem espital Oma Desectri Seu Tseu Vivo Seu O Seu E E T E bert O S A EARDOS CANOROS C OK MOST COMPANADA ERE. ERE. iminicado O O Din kämal O A ! Din Din O O Ou O O Ó Ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.